Agora, na programação da Rádio Dana, aquele momento especial para os amigos da estrada. Está começando mais um minuto do caminhão. Fique por dentro das últimas notícias, histórias, dicas de manutenção e novas tecnologias. Nos próximos anos, três tendências vão revolucionar os caminhões. A eletrificação, a direção semi-autônoma e a redução de peso. Com os novos materiais, softwares de engenharia e equipamentos de produção, é possível retirar muitas toneladas de uma composição. Além de aumentar a rentabilidade do transporte, cada quilo a menos colabora para reduzir o consumo e as emissões de poluentes. Para o chassis, a meta é criar estruturas capazes de combinar vários materiais, como o aço, o alumínio, as fibras de vidro e de carbono. Outro foco desse regime são os eixos. Em algumas aplicações, os novos conjuntos de diferenciais são centenas de quilos mais leves. Nos implementos, uma grande inspiração é a indústria aeroespacial. Estão usando colas especiais e até compostos de metal com plástico. Os aços de alta resistência também estão cada vez mais presentes. Algumas ligas são dez vezes mais fortes do que um material comum. Seu maior concorrente, o alumínio avança nas rodas, tanques e peças do motor. Seu uso deverá crescer na cabine, quinta roda e cardãs. Leve e versátil, o plástico poderá ir muito além nos caminhões do futuro. Com as impressoras 3D, é possível criar as formas mais complexas. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer e Álvaros, a dupla imbatível em componentes de transmissão, suspensão e direção. Quem é do trecho já sabe, para ficar bem informado, a Rádio Dana é sempre a melhor sintonia. Tchau, tchau.